E se vocês tiverem metas em comum, aí é bom. Alguém tem um companheiro ou uma companheira que costuma fazer reunião assim? De alinhamento? Ou não? Aconselho que faça. Quem tiver, lógico, assim, não, 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 não. Melhor que eu sou assim, velho. Fica. Pelo contrário. Mas assim, se você tem um companheiro ou uma companheira, se cada um caminha para uma direção, ninguém vai sair do lugar. Então, talvez, se lhe dá, vocês tentarem alinhar. Eu e a delegada, a gente tem metas em comum, metas do casal, mas ela tem as delas pessoais e eu tenho as delas também. É bom que vocês caminham, tá? Um guardado de uma delegada? Não, eu acho que é um guardado. É a onça. Pisar fora da linha, só o pobre. Mas é não, é uma delegada, é um licitário, é um licitário e uma agência em frente ao HC. Mas assim, algumas perguntas, né, para vocês irem fazer, pensando, onde que eram atuar? Vocês já pensaram nisso? Enquanto atendentes? Em uma farmácia. Muito simples essa resposta. Que farmácia? Ai, oi? Perdão? Muito logo. Muito logo, né? E o como? Será? Na farmácia, tá bom. Mas que farmácia? Tem uma rede específica? Tem um bairro? Uma cidade? Ou, quem sabe, uma instituição? Quero trabalhar, um exemplo, a farmácia do hospital de câncer de Barretes. Sei lá, um exemplo. Isso é bem específico. Quero trabalhar na farmácia do Aysen. O senhor Ivanê, sei lá. Dá um médico, não sei. Tem que pensar. Porque, para você chegar a esses locais que eu citei, você vai precisar de muitas outras coisas, além do curso de atendente farmácia. Por exemplo, o que você vai precisar além do curso? Quem sabe? O curso é óbvio, né? O que mais? Para trabalhar no Aysen. Uma coisa básica. Mais uma dúvida. Geralmente, é assim. Porque a referência à internação? Não. Entendeu? Percebe? Então, quanto mais, aí tem entrevista que o cara já perguntou. Além do inglês, que outra língua você fala? O A, né? É. Então, assim, mas isso deve ser uma barreira. Não. É só, isso deve fazer parte da sua meta, aprender uma nova língua, para esse ano, para você não me enganar, talvez, tentar o Aysen, sabe? Eu deixo de falar com certeza. Além do curso, e de uma língua, de uma outra língua. O que mais você vai precisar? Quem sabe? ou quem sabe, né? Não. Jéssica. Hum? Ok? Pode falar. Ok. Pode ser. Pode ser experiência. Alguém de experiência? Talvez outros cursos complementares. Alguém tem exemplo de um curso complementar na área da farmácia? Tipo assim, que curso você acha que pode fazer que ajuda você na área da farmácia? Poderia ajudar, né? Acho que alguém falou aqui no grupo. Deixa eu ver. Quais outros cursos? E aí, Dez? Eu só não sei se você vai conseguir ver. Deixa eu tentar ligar a luz. Espera aí. Ó. Espera aí que eu vou tentar ligar a luz, que foi melhor para você. Me fala se ficou melhor, por favor. Melhorou? Eu não sei por causa do projetor. Mas depois eu tiro uma foto, se você quiser, e mando no grupo também. Mas são só algumas perguntinhas. Eu não estou quase colocando nada. É só para pensar mesmo. É só para vocês refletirem. Tá bom. O local que você quer. Tem na cidade ou você vai ter que mudar de cidade? Quem tem disponibilidade? Para ir para nós, tem que ir para São Paulo, né? Talvez se você tiver filho, o pai, o pai, o cachorro, talvez não dê para ele. Então, talvez, inicialmente, você tenha que cogitar outra instituição. Ou cogitar levar a única, né? Dá para levar. Com salário do ar, com certeza, você não tem dinheiro para levar para o pessoal. Bom? Pensem nisso. Perfil do cliente. Olha, eu prefiro trabalhar com o pessoal que tem mais dinheiro. Ou não, eu sou mais da área mais social. Prefiro trabalhar em um bairro não tão favorecido. Sei lá. Entenda o perfil do cliente que você quer. Não, Lucas, eu não quero mexer com pessoas. Quero ficar lá na farmácia do hospital, separando os medicamentos. Pensem, mas eu não sou muito da pegada da interação, do olho no olho, mas nunca me apague. Aqui também. Pensem. Às vezes, a gente deixa para pensar só no final do curso, aí já é tarde. Aí, até você pensar, aí você vai ver o que você quer. Aí, já foi um ano que você se formou e seu colega já está no mercado de trabalho e você entra pensando. Tá bom? Pensem agora, no início do curso. Existem outras possibilidades. Mas, você não tem que necessariamente ser funcionária de alguém. Um funcionário. Você pode empreender. Já pensaram em MEI? É uma alternativa. Talvez você possa voar, e por aí vai. Bom, pensem nisso. Certo? Que o MEI agora vai sair. Agora, né? Isso não é que esse ano, a gente está falando das mudanças de 2022, né? Mas, está fácil para ser aprovado. O MEI vai poder faturar. Alguém aqui? Alguém? Ah, legal. Quem é? Você? E você? Legal. Da hora. Vocês viram, então? Vai poder faturar, se aprovado, 130 mil reais por ano. Atualmente, 81. Tá bom? Algumas estratégias eu vou também empreender. E se é a sua patroa, né? A sua dele é ligada. Tá certo? Beleza? Pensem nisso. Não deixe a missão, que é só mais um. Ele vai ser mais um se você fazer as mesmas coisas do ano passado. Tá bom? Vamos lá. Antes, eu lembro que na aula passada, antes da gente ir para a aula anterior, antes da gente ir para a palestra lá de finanças, eu tinha feito uma pergunta, mas já não me esqueci, né? Quem foi a primeira paciente com Alzheimer? Lembra que eu fiz essa pergunta? Eu fiz. Eu esqueci, não. Eu acho que eu estou com Alzheimer, professor. Eu que esqueci, né? Peraí que você vai lembrar. É. É. Eu estou assinando... Bom, nessa aqui, não... Vai aqui. Bom, foi só uma curiosidade Porque alguém perguntou alguma coisa no início da aula E como eu lembrei É só para a gente retomar rapidinho Bom, Alzheimer A doença leva esse nome Por causa desse cara Aloys Como se fosse Luiz Bom, português, né? Mas ele é alemão Aloys Alzheimer A doença faz menção A ele A esse médico alemão Que teve um contato com uma Idosa Ou com uma mulher Uma mulher Um homem A Augusta ainda não era idosa Essa é a Augusta Opa Perdão Essa Essa aqui Não, quando ela começou É E outra Isso aqui é muito antigo A foto é antiga Mas na época É isso que a gente vai ver Ó Conceitualmente falando Quanto mais idoso você é Quanto mais idade você tem Mais chance você tem Por isso que é muito comum a gente ver idosos Raramente a gente encontra Alguém com menos de 60 anos Recebe o diagnóstico Só que curiosamente E eu acho até que isso foi bom Pra gente quebrar alguns preconceitos, né? Curiosamente ou estranhamente A primeira paciente tinha 50 anos August Deter Não sei se é assim que pronuncia, né? Não sei alemão Mas acho que é assim August Deter Tinha 50 anos Aí, ó E ela começou a ter uma mudança No comportamento E aí esse E aí levaram ela pra esse cara A Luiz Alzheimer É E aí ele falou, olha Não desconheço Não sei o que é isso Mas vamos ver o que Vamos acompanhar o quadro dela E aí ele começou a mudança A constatar mudança de comportamento Esquecimento Alucinação Vários sinais e sintomas Que a gente tem no Alzheimer Só que ela morreu Daí alguns Da algum tempo depois Quem sabe algum tempo Desde o diagnóstico Desde que ela começou a ser Investigada pelo médico Até a morte dela Quanto tempo passou? Quem sabe? Ou chato? Praticamente De 6 a 7 anos Ela morreu com 56 55, 56 anos August Deter Tá bom? Quando morreu Já estava bem debilitada Estágio avançado Estágio avançado E uma coisa diferente Que até então A gente não tinha buscado A gente não era Ser humano Ainda não tinha observado Essas características Morreu aí Abriram a cabeça dela Que constataram Que tinha algumas mudanças estruturais No cérebro dela E aí anos depois Homenagearam o médico Com o suprão dele Tá bom? Então essa é a August Deter Perguntas Alzheimer tem cura? Não 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 cura Muito bom Muito bom Mas tem tratamento? É Se não tem cura E tem tratamento Como assim? Que estarece? Por que tem tratamento E não tem cura? Assim Para que serve o tratamento? Para controlar a doença Como ela é uma doença Que ela evolui Mas a gente pode controlar A doença Que eu sou vivo A doença Que eu sou paciente Tá Não se interna Então a doença O paciente Não tem O impacto mais agravado Tá bom Tá bom Por que você aflorou? A doença Que ela evolui Tá bom É Na linha do que você disse A doença avança Progressivamente Então ela vai avançando E o tratamento visa Reduzir a velocidade Ela continua avançando O paciente continua piorando Só com a velocidade Mais lenta Porque a gente lida Com sintomas Por exemplo Né? E Sei lá Geralmente o idoso Com Alzheimer É o momento Começa a ficar Agressivo E aí a gente usa medicamentos Para Relaxar É E que muitos começam a cair O psiquiatra O psiquiatra O psiquiatra Põe uma pausa Muito alta De sedativo O paciente Fica muito sedado Ele fica mais Arromado Pode virar Algo mais caro Pode acontecer tudo isso Porque a gente lida Com sintomas Com sinais Tá bom? É genético? Aí a gente pergunta Cuidado Não respondam rapidamente O que que é? Quem tem O psiquiatra Na família Tem mais chance De ter Alzheimer Significa que vai ter? Não Mas tem mais chance Eu não tenho menina Na minha família Não tenho mesmo Caso Alzheimer Significa que eu não vou ter? Não Eu posso ter Só que se você tem Você tem mais chance Que eu Tá bom? Mas você pode não ter E eu posso ter Mesmo Tendo essas questões geréticas Certo? A doença é dividida em fases Alguém sabe quantas fases? Três Geralmente Alguém? Eu tenho que dizer o pessoal Na sua família não tem Não Nem você se pensar O que levaria aí? O que? 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 No meu caso Por exemplo Eu não tenho ninguém Porque eu poderia ter? Tem Porque eu tenho O que? O que é? O que é? Vixe Tem muitas coisas Vou tomar um carro É lá e vou falar Tem muito sirena, tá? E é por isso que está aumentando Tanto o número de pessoas Com Alzheimer Cada vez mais Se tem relacionado O Alzheimer Opa Como uma coisa Que é sinônimo De doença Praticamente, né? Porque ela nunca Vem sozinha Ó Obesidade É Deixa eu só apagar Que tem mais uma lista Aqui que é legal Pessoas obesas Ou Ah 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 Eu sou obeso Olha Eu estou com um perco bonitinho Aí Talvez aqui Você vá nesse grupo Aí eu consigo Mais um pouco Sedentário Obesidade Sedentarismo Coopera Diretamente Para você Aumentar a chance Novamente Não é porque Sem obeso Você vai ter, né? Nem sedentária Mas se você É obeso Ou obeso Se você É Tem Ou leva Uma vida Sedentária Você aumenta a chance E principalmente Isso aqui Principalmente Esse é o principal Fator de risco Para o Alzheimer Falta De Estímulo Intelectual Intelectual Não Não entrega Seu marido Seu esposa Seu pai Seu mãe Vamos lá Você conhece alguém Ou você Entrega a si mesmo Chega em casa Do trabalho Toma boi Vai comer Falar no celular E dormir Acorda Agora Seu irmão é assim Ah Seu irmão é assim Vamos lá A gente vai chegar lá Ainda tem mais uma Fã de risco Por que a falta de estímulo é essencial para o aparecimento balsário? Por que vocês acham? Pelo cérebro. Aham. Tá, mas por que não usar o cérebro é nocivo? Prejudica, faz mal. Porque tudo não está barato. Não tem ensaiado. Não tem ensaiado. Tudo isso é barato. A minha profeira. Tem ensaiado. Os argumentos legais. Tá bom. É uma coisa assim. Quando você estimula o cérebro, você estimula uma coisa que a gente chama neurogênese. Que é a formação ou produção de neurônios. Entendeu? Então, quando eu me coloco diante de desafios, eu estimulo o meu cérebro a criar neurônios. E no Alzheimer, eu tenho uma característica de não ter neurônios. Ou ter uma pequena quantidade de neurônios. Quanto mais neurônios o meu cérebro tem, melhor ele funciona. Só que se eu não estimulo, eu obrigo o meu cérebro a ter uma queda na produção neuronal. Aumenta a chance de ter Alzheimer. Perguntas. O que é estimular o cérebro? O que é estimular o cérebro? Como assim? O que que? Quando eu sei que eu estou estimulando o meu cérebro? Ah, como é que é? Como é que é? Ah, é formação e produção de neurônios. São simônios de neurônios. Então, eu tenho que me pegar comigo. Mas, pode perguntar que eu falo, tá? Quando que eu sei que a atividade está estimulando o meu cérebro? Quando está difícil. Isso aqui, você estimula o cérebro fazendo isso aqui, ó. Dois mais dois. Quatro. É, né? É. Quatro. Não, isso aqui é assim. Uma que ela se estimula o cérebro fazendo isso. Se estiver começando agora nesse rolinho, assim. Percebe que você tem uma modulação. Dependendo do nível que você se encontra, isso não funciona mais. Não significa que não funcione para outros. Mas, para você, não. Entendeu o que funciona para você? Talvez, né? Talvez está algum batemático aqui também. Eu estou falando amobrinha. Mas, ó. Expressão. É... Expressão numérica. Expressão numérica. Aqui, você começa a estimular. É que tem a resposta, né? Mas, se eu colocasse a expressão na lousa, talvez vocês não chegassem a essa resposta. Tá bom? Por quê? Porque tem uma amostra pra resolver Lembra? P das P, potenciação E, exponente M, multiplicação D, divisão, adição Subtração Tem a ordem Lembra? E aí, só um exemplo, tá? Isso aqui, você estimula a sua cabeça Equação, o terceiro e o segundo grau Chato pra caramba Aquilo vai estimular a sua cabeça Porque você sai do comodismo O mais um é fácil, tá bom? É fácil, isso aqui não, tá bom? Ah, eu não gosto de matemática Eu detesto Ah, eu não gosto Era justificativa pra não estimular O meu cérebro? Não, porque não é só matemática que estimula O seu cérebro O que mais estimula, além de matemática? Ou número, né? O que mais? Ah, palavras cruzadas Porque não é dado, né? Você tem que ficar fuçando Caçando Procurando Quebrando a cabeça Quebra a cabeça Também Dá uma chave Jogos de mesa Novo idioma Um instrumento novo Ah, já dá pra maquinho Vai copiando Entenderam? Isso estimula O seu cérebro E faz com que O seu Corpo Peraí Isso Faz com que o seu corpo Só fechar aqui Abriu sem querer Então Aí Faz com que o seu corpo Comece a produzir Mais neuróticos Tá bom? O que mais? A leitura Quem falou leitura? Por que a leitura? Porque Você não vai pegar Um livro Para ler Para que ele Até um fim dele E aí Vão dar Para o dentro Para ele E dar O seu ecólogo E falar O livro Tá bom? Isso é isso? E principalmente Porque quando você lê Você faz Pequenos Pequenos processos No seu cérebro Por exemplo Para ler Essa palavra Eu não posso falar Gauta Por que eu não falo Gauta? Porque eu começo Com F Por que eu sei Que é um F? Porque eu puxo Na minha memória Lá atrás Quando eu tinha Sabe Deus quantos anos Que essa letra Tem um som E ela se apresenta De uma forma Letra F F mais A Não é Fé Não é F Não é Fó Não é Fú Não é Fó É Fá Só que não para A palavra continua Tem um L Fá Eu sei a junção Das três Fá Tem um T Fá Tá Não é Fá Falta Não é Faltei Faltaram Faltarei É Falta Que tem dois significados Ou vários Um É que eu Sei lá Faltei O outro Pode ser falta de futebol Falta no trabalho Enfim E aí eu começo Fazer milésio Segundo O meu cérebro Começa a analisar Para que eu consiga Interpretar uma frase Falto Realmente é um excelente exercício Pode ver Quem é inútil Geralmente se expressa Muito melhor Não é Tem a cabeça Muito melhor Pensa muito mais rápido Os processos cerebrais Acontecem mais rapidamente Tá bom Além desses fatores De obesidade Sedentarismo Falta de estímulo O que mais me leva a ter O Haroldo A gente falou As meninas que perguntei O Haroldo respondeu Gente O que mais De certa forma está aqui Mas aqui é bom Salientar Falta de exercício físico É Você achou que não Você não gosta Já pode comer Seria bom comer Tá certo Tá bom Quem é Quem ama A academia Ah é Sério Legal Que bom Eu também gosto Um pouco De caminhar Eu caminho Um hora e quarenta Todo santo dia Eu vou sozinho Eu vou sozinho Delegado Eu não vou acompanho Ó 300 minutos por semana É a meta Na verdade não é minha Isso é da OMS Se você não faz Você é sedentário Para a OMS Tá 300 minutos De atividade física Por semana Se você não está aqui Você é sedentário Para eles E isso aumenta a chance De você ter Alzheimer Hipertensão Diabetes Câncer E aí Mais uma lista De coisas Tá bom Tá bom Percebem Infelizmente Né Tá bom Então o Alzheimer Tem uma lista Ah e aqui ó Mais duas coisas Estresse E o contexto ambiental O lugar que você vive Só um exemplo Não precisa falar Isso aqui não Só pensando Mas só falando Geralmente Geralmente Porque tem É difícil É ter pessoas Que fogem Dessa Isso Mas é bem comum Se os pais Não leem Geralmente O filho Ou os filhos Não costumam ler Geralmente Tem regras Claro Se os pais São sedentários Geralmente Os filhos Também são sedentários Porque eles não Vêm exemplo ali Se os seus amigos São sedentários Geralmente Você também É sedentário Como sedentário O contexto As pessoas Que cercam você Geralmente Fazem as mesmas Coisas Que você faz Tanto negativas Quanto positivas Quem vai pra academia Deve ter algum amigo Alguém Sei lá Que vai com você Estimula Tirar pra fazer Mandar de bicicleta E por aí Tá bom Então isso é Alzheimer Pergunta Mais uma Qual a causa do Alzheimer A gente tem uma resposta certa Para isso Aí Não Tem algumas características Em comum Todo mundo Que Alzheimer Tem Mas ainda A gente não sabe A causa Se soubesse Saber Como Erradicar Parar a doença Mas a gente não sabe Ainda Tem algumas características Duas principais O acúmulo De uma proteína No cérebro E esse acúmulo Começa a matar Os neurônios E a característica A morte acentuada De durante Essas duas Só Mas o que é O que causa A gente ainda não sabe Só sabe Porque tudo isso aqui Aumenta a chance De você ter Tá bom E a última Tempo de sobrevida Ou seja Quantos anos Você Vai viver em média Depois do diagnóstico De 7 a 12 Tá bom Média Tem gente que vive mais Tem gente que vive menos É uma média Se você tem Água Na paciência Principalmente Doito anos Aham Já faz 30 É 30 anos 30 anos Tem uma Tem uma Quer dizer Ela tem parça Repositiva Não Deixa eu mostrar Então Tem uma Deixa eu mostrar A Alzheimer Faz parte De um grupo De dois Que a gente chama De demência Vou escrever Não Demências Dentro desse grupo A gente tem vários Exemplos Não só A Alzheimer Demência Más Com Más Isso É um tipo É um tipo De demência De demência Muito comum Tem dois Más comuns Primeiro O pessoal teve um AVC De repente Começa a ficar Esquecida Apresenta Demência Vascular Porque foi um problema Vascular Que fez o que ela Ficasse Esquecida E apresentar As sinais Que entonce Outra Demência Da doença De Parkinson Tem Parkinson Dá aí Geralmente 12 anos Depois do diagnóstico Ela começa a ficar Também Apresentar Esquecimento Lógico Mas eu pergunto Por que isso acontece Tá certo Não é mentira Sua não Quem já foi fazer Prova e dobrou Não Você sabia Não Você estudou Você olha lá Você É Tem um espertão Tem um Fala Que eu estou Resultando Mentira Não vai ser Do sério Você estuda Deixa eu falar Vou arrebentar Agora Vai dançar Na minha Aí Você chega lá E Eu Nervoso Por que O estresse Dentro De tantas coisas Ele aumenta A produção De cortisol Que corta Dá um lapso Um buraco Um intervalo Na sua memória Um buraco Literalmente E aí Esquece A minha filha Eu esqueci Eu esqueci De ansiedade E aí Quando fiz Anos Memorais O que eu percebi Isso É Tem danças Coisas Antigas Não entraram Mas Coisas Ah, lhe dá Hora De repente Eu ia mais uma Quando eu chegava Não sei que eu ia É É É Porque As memórias São armazenadas Em locais Diferentes Do nosso cérebro As memórias Mais antigas Em um lugar As mais recentes Ou de curto prazo Em outro É Porque Isso A doença Começa a atingir Principalmente E inicialmente A parte das Memórias Recentes Então por isso Que ele esquece O netinho Que tem dois Três meses Esquece O cachorro Esquece O filho mais novo Mas não esquece Onde nasceu Não esquece Papai Não esquece Mamãe Não esquece O dinheiro Porque são Música Porque são coisas Que a pessoa Tem contato Desde Criança Dinheiro Música É Cuidado do dinheiro O dinheiro Da nossa Memórias Antiga Né Tá bom Então o que isso É usar Uma doença Não tem cura Infelizmente Vai torando E aí Dividido Em três fases Fase leve Fase intermediária E a fase grave Alguns dividem Essa fase Em mais uma E seria Uma quarta Que é a terminal Aí sim o paciente Tá prestes a morrer Por que o paciente Por que o paciente morre Quem conhece Alguém com as armas Ele já tá acabado Alguém conhece Já Por que ficam acabados Por que não falam mais Por que ficam Confusos Mas a perda Não tem cura Vai perder O que ele Falasse É isso Lembra da perda Acentuada De neurônios Pra que eu consiga Falar Porque eu tenho A linguagem Eu preciso de neurônios Só que os neurônios Vão morrendo Conforme o tempo Passa E eu perco A capacidade De falar Depois eu começo A perder Ou até A capacidade De compreender O que você falou Então você faz Falar pra pessoa Fogo Ela vai continuar Parada Olhando pra você E a casa Cervando fogo Porque ela não sabe Compreender Ela não interpreta Mas a palavra Fogo Ela não sabe Por que Além disso Começa a ter Comprometimento Com muscular Porque quem é Que nos dá Equilíbrio Certo Quem é Que nos dá A capacidade Pra desviar Dos perigos Pra correr Saltar E tal Movimentar Cervo Conforme o cervo Vai ficando Mais fraco Frágil Vai também Morrendo Acho que a louva Os dois A expressão Eu acho Pra você Conforme ele vai Deixando De ficar ativo O corpo Como um todo Também vai ficando Por isso que eles Começam a engasgar Mais Os músculos Da garganta Também começam A parar Isso é como Também faz Isso Mas a turma Dos nossos Armer Vai ficando parado Aí uma teneza natural É se isolar Pra ter mais É isso É isso Vão se isolando E aí se isola Se isola Para de usar Os músculos Das pernas E aí perde Opa E aí Tudo bem? Você trouxe A Poder Subtit Para a Troca Entra aí Como é que você chama? Você é da De farmácia Não é? Como é que você chama? Talita? Talita? Ah Vamos da minha irmã Prazer Talita Seu sobrenome? Gieira Pode ficar à vontade Se puder Não vai É por isso Aí eles Eles acabam perdendo a capacidade De fazer tudo Basicamente tudo Tá bom? Isso aqui A fase final Não come Não anda Não fala Nada Depende totalmente De você Literalmente Pra tudo 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 Tá bom? Uma doença muito triste Alguns acham Que é a pior doença De todas Porque você esquece A família Esquece Tudo Só que a família Não esquece de você Aí a família É quem sofre O momento Um do outro Mais difícil É quando Começa a esquecer O nome dos filhos E da esposa Aí você tem Um problema De aceitação Da família Como esquecer O meu nome? Na frente Ela 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 Aí ele Começa a chorar Vai chorar Aí muitos Fabiários Tendem a ter Depressão Imagina Vamos ser sinceros Alguém Que se ama E esquece de você Isso é pesado E aí A família Precisa de um apoio Também Muitas Tá bom E só usar Muitos Passadores Estão Assim Procurando Assim Unhas e dentes Tentar encontrar A causa Pra tentar Encontrar a cura Até o momento A gente não tem Infelizmente Tantos avanços Assim Tá bom Foi só usar Belezinha Show de bola Bom Vamos lá Agora Uma outra coisa Quem chegou A baixar O aplicativo Alguém chegou Eu vou encaminhar De novo O link Lá no grupo Deixa eu mandar Pra vocês O que dá Pra fazer Por aqui Acho que eu tenho Eu vou mostrar De novo De novo Oi Perdão Você tá fora De novo Se a nova Número Você tá Interpreendendo Não Mas pode só Anotar meu número Depois Você tem Um número Pode falar 16 9 9 3 2 7 4 7 3 9 9 3 2 7 4 7 3 9 Quando você tiver Internet Manda oi Aí eu te mando O link do grupo Tá bom Aí eu vou mandar Isso aqui ao longo Da semana Novamente Esse link Pra quem não baixou Quem não tem Internet Pra fazer em casa Fiquem tranquilos Todo mundo vai Vai baixar Certo Eu só vou mostrar Hoje pra vocês Só pra você ter uma noção Que aplicativo é esse Pra não ficar muito baixo Na sua cabeça Certo Isso Aí eu vou explicar Essa questão Dessa senha Essas coisas Tudo agora Bom Vamos lá Primeira coisa Que é importante Você saber Olha Eu mandei isso aqui Deixa eu mostrar Pra Pra Deise Opa Esse é o nosso grupo Da sala Quem ainda não tá Só eu mandar uma mensagem Que eu Eu vou mandar o link Você clica E você vai pro nosso grupo Da sala Tá bom Vai estar com esse nome É nosso grupo Da sala Esse aqui é o WhatsApp Só que versão web E aí ó Tem um passo a passo Pra você seguir Não tem erro Primeiro passo Clica nesse link Que você vai fazer download É literalmente clicar Você vai ser direcionada Pra um aplicativo É que aqui eu tô no computador Né Mas ó Deu instalado Porque eu tenho um boot aqui Eu tenho um emulador Você não vai estar escrito instalado Vai estar instalar Baixar Assim se instala Tá Isso Exatamente Oi Isso 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 É isso aí É isso aí É isso aí que a gente vai fazer agora Tá bom Então ó É só clicar Você vai baixar E aí aqui tem um passo a passo Geralmente O pessoal do C.R.A. Manda mensagem Manda essa senha Ou por SMS Sabe onde Chega a mensagem pra você Da TIM Da Oi Da Vivo Será da sua operadora Ali Vai chegar uma mensagem Assim ó Assim Alguma coisa assim ó No aplicativo Sebraque Online Você tem a senha Tipo essa aqui Essa é minha né Do meu usuário Isso aqui Você vai ter O login Vai ser sempre o seu telefone Então É fácil Você tem que se atentar É a senha Mas depois você pode mudar Pra ficar mais fácil Tá bom Não É isso que eu tô falando Se você já chegou pra você Essa mensagem por SMS Ou por WhatsApp Você usa Se não chegou Aí agora É o próximo passo a passo Manda mensagem no C.R.A. Quer ver? Vamos lá Espera aí que eu vou te mostrar Aqui ó É ó Ó Passo 3 Se você não identificou Manda mensagem lá pro C.R.A. Já mandei o contato no grupo Eu vou mandar de novo As meninas vão mandar uma senha pra você Tá bom? Enfim Ai aqui tem como usar Não, não, não Mas isso aqui eu quero mostrar pra você O aplicativo em si É melhor Vamos lá ó Aí você vai entender o porquê Que diferencial tem esse aplicativo Por que ele é tão bom Por que que você Vamos lá Aqui ó Dá pra ver aí? Dá Perfeito Isso Deixa eu voltar aqui É isso Eu vou voltar lá na Home Quando você baixa O aplicativo vai ter essa carinha aqui ó Alguém já baixou? Tá com essa carinha né? Que que você vai fazer? Abrir Vai cair nisso Tá bom? Quando você já tem a senha E o E o Quando você já tem o login Vai tá escrito aqui Aí você clica aqui Vai tá o Pra você Enfim Logar Com a sua senha E com Com o seu login Com a sua senha Login é o número do seu telefone E a senha as meninas vão mandar Você vai cair nessa página Esse é o aplicativo É literalmente a carinha dele ó Tá? E agora eu vou rapidinho Passar um por um desses itens Só pra mostrar pra você O que que tem aqui dentro E tudo mais É bem legal O mais importante Tá aqui ó Isso aqui Mais importante Conteúdo da aula Você vai ver o porquê Eu sou apaixonado Por causa disso ó Isso aqui eu tenho muitos Porque o meu login Tem acesso a todos os cursos Tá? No seu só vai ter um Só atendente de farmácia Certo? O meu tem muitos Porque eu tenho um É um meu login especial Ó O seu tem quantos? Tem Mas todos atendente? Não Do que que tem? Tem atendente A aprender a fazer O que é 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 Isso Mas de farmácia É só um É só de farmácia É só um É que no meu aqui Olha Eu tenho de Logística Manutenção de celulares ADM Outros cursos O seu vai ser Todos os conteúdos Relacionados à farmácia Ó Clico aqui Tá vendo que tem uma setinha? Quando eu clico Ó Eu abro outras pastas Clicaram aí? Abri outras pastas? Abriu, né? Por quê? Aqui que tá a mágica Essa é a parte Legal Tá vendo que aqui dentro Tem, tá escrito Olha, 21 aulas 22 aulas 14 aulas Não sei o que Não sei o que São conteúdos extras Produzidos pela franqueadora Então tem um outro professor Uma outra pessoa Que gravou um vídeo Pra complementar As minhas aulas Então, além de estar lá comigo Se você quiser Isso Será obrigado, tá? Eu aconselho que sim Mas aí vai de você Você pode Ir Rependo A gente sempre começa o curso Por essa postura aqui Ó Que nem de farmácia Vejam aqui Existem pastas Com nomes diferentes Cada pasta É uma postila Ou um módulo do curso Entendeu? Ó Primeiros socorros A gente vai ter uma postila Pra falar só de primeiros socorros Dentro da pasta Primeiros socorros Tem aulas Conteúdos Materiais Dentro da outra pasta Então isso é A administração para o seu Mais materiais Mais conteúdos Mais vídeos E por aí vai Vamos começar por aqui Ó Vou pegar só isso aqui De exemplo Mas não é tudo igual E é o ponto que a gente começa A gente vai fazer Tá bom? Um exemplo Como é que eu entro Lucas na pasta? Mesma lógica Clicou na setinha Veja quantas aulas abrem Olha que legal E aí você Clica novamente Tá aí O que eu tenho nessa aula 1? Um vídeo E aqui Uma atividade interativa Tá bom? Pra vocês verem Aqui Eu não sei se vai dar Porque isso aqui é um emulador Não é um celular Mas Vamos ver Eu acho que vai Vai Olha que mágico Ó Olha que legal Aí aqui tem a professora Falando e tal E aí ela vai dando a aula Vai falando Sempre sobre o assunto Da aula Ó Aula 1 Cadê o Atenção Perdão Aí ele vai estar falando Aí Lucas Olha não Eu quero ver Essa mesma pochinha Lucas Eu quero ir lá na aula Sei lá 7 Aqui você vai ter atividade Vai ter A gente ainda não entrou aqui Mas vai entrar em atendente farmácia Tá bom? A gente vai começar por aqui Vamos ver se vai sair o É que isso aqui no celular É um emulador Eu tô Eu tô meio que dando uma bugada Aqui no sistema É Mas eu tenho aqui no meu Eu vou mandar de novo pra você Que disse que não tava no grupo Eu já mando o contato da pessoa Aí é só você clicar Chama-se R.A. É a moça É a Tati Eu vou mandar tudo certinho no grupo de novo Como vocês não estavam Vou mandar pra vocês terem acesso Tá? Clicou Tati Meu nome É Lucas Eu gostaria de receber minha senha Em meu login do aplicativo Ela já te manda Você já loga Já fica tudo certinho Tá bom? Olha que legal E aí você tem isso, gente Pra todas as apostilas do curso É isso Fantástico É E aí semana que vem A gente vai Vai Brincar mais com isso aqui Mas ó Pra todas as apostilas Além dessa pasta Grande pasta Chamada Conteúdo da aula Eu tenho E aqui a gente tá começando a alimentar Ainda não tá prontinho Mas logo vai tá Tá? Você vai conseguir ver as suas médias As suas notas aqui E frequência Importante, né? Essencial Você tem que ter frequência Tem que saber suas notas E aí É mais ágil você ir no aplicativo E ver do que ficar perguntando Pro pessoal aqui Ou pra mim Que às vezes nem tem acesso a isso E tudo mais Tá bom? Então essa é uma outra grande pasta Que a gente ainda tá alimentando Mas logo fica arredondinho Indica o amigo Não precisa Veja em casa São mais materiais Tá bom? Aí aqui é pra Questão de pagamento E aqui É a Eu queria muito Cara Que desse pra vocês Ah Já sei como eu vou fazer Ah Isso aqui É quando você ficar em casa Semana que vem Eu vou ensinar Como nem todo mundo Tá com o aplicativo Eu vou fazer isso ao vivo Toda vez que você Ficar pra assistir A aula de casa Você não vai precisar Mais ficar me pedindo O link do Google Meet A aula vai estar Agendada aqui dentro Você vai clicar no link E já vai ser Redirecionada Pro Google Meet Não tem que ficar mais Esperando o link Meu no grupo Vai estar aqui certinho Oi? Pode entrar em qualquer aula? Não Aqui é só o horário da aula Aqui Mas no aplicativo sim Você pode fuçar nele A todo tempo Só aqui Porque é o horário da aula mesmo Então assim Olha Hoje é dia 10 Vai ter uma aula Agendada aqui 10 do 1 E aí vai ter uma aula Eu vou mostrar A senhora que a gente faz junto Você clica e assiste Isso Tá bom Isso Lucas, eu faltei Eu vou colocar a aula também A gravação aqui dentro Você vai poder assistir A gravação aqui dentro também É bem legal É como se a gente conseguisse Centralizar tudo aqui Agora eu não tenho mais Que ficar mandando link Você vê tudo aqui Não tenho mais Que ficar mandando nota Você vê a nota aqui A frequência Você vê a sua frequência aqui Quero ter acesso A outros conteúdos Além dos que você passa Você tem aqui também Então a gente centralizou Tudo no aplicativo Tá bom? Como nem todo mundo tá Semana que vem A gente vai fuçar melhor Vai andar melhor nele Tá bom? Hoje eu só quis mostrar O passo a passo Já tá no grupo Mas hoje Quando a aula acabar Eu vou mandar de novo Eu mandei mais cedo Fiquem tranquilos Quem ainda não tava Aqui, você perguntou Tá bom? É só clicar Mandei o manual Pra você aprender a usar Mandei vídeos Que eu gravei Mostrando pra você Tudo Tá tudo Tudo Bem 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 machigadinho Não É Aí eu vou mandar Tudo isso aqui Hoje Quando a aula acabar Tá bom? Isso Aí quem não tem ainda Quem não tá com a senha Ou quem não encontrou É só pedir pra essa moça aqui Vocês já estavam no grupo Então vocês têm Mas quem não tá Eu vou mandar É Mandou? É só Eu mandei pra vocês É Eu mandei mais cedo 4h10 Mais ou menos Eu vou mandar de novo Aí você faz depois Durante a semana Tá bom? Essa tarefa da semana Então pra vocês fazerem Chegarem aqui semana que vem Com o aplicativo instalado Tá bom? Essa é a tarefa de casa Chegar Com o app instalado Ok? Aí a gente brinca mais Eu vou deixar a aula agendada E aí semana que vem A gente vai simular Faz de conta que vai estar Todo mundo em casa Vocês estarão aqui Mas vocês vão entrar Pelo aplicativo na aula Pra vocês já tirarem A aula da semana que vem Ok? A gente manda Tem que entrar Na direita Tem que ter outro Já Então Tá bom? Aí ela começa Aí tem que ver se já chegou Tá bom? Pergunta lá pra eles Espero que sim Mas o tempo eu vou Mas as minhas aulas são Práticos tudo Tá na coxilha Tá tudo Eu sempre sou o peão Tá bom? Vamos lá Agora Sou Zulei Eu lembro que na aula Você falou Professor Você esqueceu É Naquele dia da atividade Eu lembro que você E mais alguém falou Os tipos de cliente Eu não esqueci É Não esqueci não Você achou É Não Eu não esqueci não Cara Peraí que eu vou mostrar Pra vocês Agora A gente vai Brincadeza à parte Né Mas a gente vai Conversar um pouquinho Sobre os tipos de clientes E vai fazer Uma atividade prática Eu vou ser o cliente E você vai ser a atendente Ou o atendente Tá bom? Por que que é importante A gente falar Sobre tipos de cliente? Por que? Assim Por que quem fala Sobre isso Num curso? Cada um Cada um Tem referência Faz sentido Né? Tá bom Seria legal você escolher Um tipo de cliente só? Seria, né? Escolher só Educadinho Cordial Né? Infelizmente Esse Não dá Por enquanto Não A gente precisa Aprender Técnicas Saídas Estratégias Estavam ligados 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 Por que que os clientes São diferentes? Assim Por que eles são diferentes? Ligados Ligados Tem um Ligado 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 Sempre Tanto Ligados 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 Tanto Quem atende Quanto Quem atendido É um ser humano Né? E esse ser humano Nem sempre Tá Tem gente Que nunca Tá Né? Mas nem sempre A gente Tá bem E aí Quando a gente Não tá bem Geralmente Nosso comportamento Muda Aí você pode Ficar um pouco Mais agressiva Mais Incisiva Mais Ou até De poucas palavras Enfim Por aí Vai Isso também Acontece Com o cliente Por isso que a gente Vai conversar um pouquinho Sobre isso Tá bom? Beleza? Tá certo Vamos lá Às vezes A depender do ponto Onde o estabelecimento Se encontra Existe a possibilidade De haver um grande Fluxo diário De pessoas Claro Tem farmácia Que fica em vários E não é As farmácias Não são tão Novo e metade Mas tem farmácia Que fica localizada Em um local Cheio de pessoas Um grande Fluxo De pessoas E Quanto mais Pessoas Tem passando ali Mais chance Você tem De pegar Vários tipos De pessoas Tá certo? Lá em São Carlos Eu estudei Geralmente A gente pegava Um perfil Lá numa farmácia Que tinha perto Lá na faculdade Mas universitária A galera É quase a mesma coisa Assim Já tem Praticamente Os mesmos comportamentos Se veste Quase do mesmo jeito Chinelão Short Enfim A galera de boa Mas conforme A gente Tinha indo Mais para o centro A característica Começava a mudar Porque você tinha Pessoas mais velhas Você tinha Crianças Às vezes Adolescentes Mulheres Homens E mudava O perfil Porque o local Onde a farmácia Se encontra Demonstra A característica De as pessoas E por aí Tá bom? Então quanto mais pessoas Mais chance Eu tenho De ter diferenças Entre elas Que tipo De diferenças? Ou de características? Histórias diferentes Vamos lá Alguém que já tomou Medicamento Errado Porque O atendente Separou errado O medicamento Tende a ficar Mais receoso Ser mais desconfiado De você? Sim Peraí Deixa eu ver Tem alguém pedindo Para entrar não Ai 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 Sim Então às vezes O paciente O cliente É desconfiado Não é porque Ele duvida De você É porque Ele já tomou Medicamento Errado Não tem que separar Medicamento Errado Para ele E ele quer saber Se você não vai Comer o mesmo erro Histórias diferentes Alguém que está Costumado A lidar Com um atendente De grosseiro Às vezes Vai tratar você Mal Não porque é você Mas porque Lá no bairro Onde ele mora A forma é tudo Seca mesmo Ríspida Histórias Tá? Então A gente tem que Não sei É difícil Né? Mas Sempre que possível Pensar Que a pessoa Que está do lado Do lado do balcão Às vezes É só um reflexo É uma soma De experiências Que fez ela Estranar aquela pessoa Que às vezes É a barba Né? Ah Uma 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 Sábado Uma aluna Falou assim Eu gosto de ir lá Na farmácia Que eu vou Que a turma Não me conhece Sabe meu nome Sabe com quem Eu sou casada E lá Sei lá Onde eu trabalho É um hábito É É que se eles tivessem Dorm Para a farmácia Não pode Não pode mais Sim Quem é? Quem falou? Não pode Mas Ah tá Tá bom E aí Quem concorda Quem discorda Quem acha Que é isso mesmo Eu vou Falar O que é bom A gente Manda a palma Tá bom Tá bom Realmente Eu não podia É É É Não Não Perceba Que eu perguntei Um farmacêutico Então É um atendente Farmácia Um farmacêutico Não podia Não Não podia Mas Hoje pode Entendeu? Não podia Mas por causa Desse tipo de comportamento Olha Você acha que eu vou Em UPA Me encostei Me perguntar De medicamento Eu vou ficar na fila As pessoas Que costumeiramente Iam mais Às farmácias O que é que o governo Entendeu? Olha A gente Tem que dar O poder Para o farmacêutico Para ele Em certos Momentos Para certos Casos Receitar Não Aí que tá Isso a gente chama De prescrição Farmacêutica Somente Em transtornos Menores Então Cara Eu tô muito bem Hoje Mas não tá Vendo a conta De fecmed Não conseguir trabalhar Normalmente Sim Só que eu vou filmar O farmacêutico Pode ajudar Não Tô muito ruim Não compro nada Tô ardendo E febre Não consigo andar Consigo respirar direito A farmacêutica Não pode A gente vai estudar Isso Tomar A gente Só pra Ver A gente Isso É uma prescrição Farmacêutica O farmacêutico Pode Mas em alguns casos Não em todos Perdão Isso A gente chama De transtornos Menores Tudo que não Coloca em risco A vida do paciente E que tende A curar rápido Farmacêutico Pode Tende a demorar Muito tempo E coloca em risco A integridade física Farmacêutico Não pode Perdão Tem que ter um balado Para não ser Bem tentado Né É Porque elas É Aí Aí A gente desbola Não é outra coisa Mas sim Historicamente O cara tem Segura Não vai Contar comigo O que você Eu recomendo Que você faça Um roxinho Vá ao hospital Que é o médico Para poder ajudar Melhor você O máximo Que eu consigo Fazer aqui É indicar Você Tá bem Uma coisa assim Tem que ter Esse bom senso Até onde eu estou Assim como A gente Também É O meu pai É esse aí É amigo É Tá bom É isso Tá bom Então assim A gente vai falar Prescrição Farmacêutico Certo Beleza Então tem hábitos Personalidade Diferentes Autonamente Interesses Diferentes Olha só O que é Interesses Interesse Como é que é Como é que é Como é que é A gente vai Vigar a mais Ou se não Você fala O apidente É Ah tá Pode ser Tem isso também Infelizmente Não deveria Mas tem Mas nesse caso aqui Interesse tem a ver Com os motivos Pelos quais Eu estou A farmácia Estou interessado Em uma fralda Estou interessado O serpente Interessado Com o remédio Para vítico E nesse sentido De interesse De necessidade Distintas Né Porque somos Diferentes Na farmácia Tá bom Mas é isso mesmo Que você falou Infelizmente A gente vai falar Sobre estruturas E níveis Aí vem sim Socioculturais Tem gente que vai Na farmácia E tem doutorado Pós-dólogo O cara está No máximo Possível De formação Tem mais um Que o cara se formar E tem gente Que não sabe Nem ler Se você Mostra Essa letra aqui Não sabe o que é Nós atendentes Temos que entender Que isso é A realidade Do público Das pessoas E você vai lidar Com pessoas assim Desde as Letras Ou que não sabem Até mesmo Onde escrever Até as que são Altamente Cabaritadas Né Bom Isso faz as pessoas Também serem diferentes Ok E outras coisas As mãos E aí Obviamente Às vezes O Você e eu Podemos lidar Com pessoas Impacientes Quem colocou Esse testado Para você Você também Lá Para você Também É Isso pode ser Reflexão de muita Ó Então Talvez Enquanto Clientes Vocês Estejam Aqui Né Pacientes Tá bom Ah isso pode ser Várias casas Não O cara está Frando na farmácia No horário do trabalho Realmente Não dá para ele ficar ali Esperar Matar um frango Passar um café Não dá Ele salve rápido Né Que as coisas que levam As pessoas a se planarem Pacientes E tal Ou O chorão Na farmácia Ah Calma aí Você vai ver Você Daqui a pouco Aí você me conta Você vai ver Tem 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 Hoje tem seroma Não tem pior Pode ter certeza A turma Que é agitada Elas estão 320 Quarta de palmas Agitada Tá bom Ou Fica Desfizadinha A farmácia Tá Eu 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 Cedu Cedu Ai Como você Conversar Da dise Cada pessoa A请 them Can É Ela Ever Uma vez Eu Tinha Na sala De aula Aí Alma Estava Assim Com você Més Que eu Quero Falar Falar Vamos Ai Eu Aí, só saber o que ela é, a turma é acostumada a falar assim, então, não é que ela é grossa, depois o tempo foi passando, eu fui percebendo que está um jeito dela, pelo contrário, no final do curso, ela era uma das melhores alunas, mas é o jeito dela, é o jeito, a cultura, onde a pessoa está, faz parte, vai lá em São Paulo, na capital, vem com aquela turma aí, turma lá, se puder passar, aqui também, não está muito longe senão, mas a galera lá, Você fala tu, né, questões culturais, olha, eu cresci no lugar de falar tu, vou te chamar, falando tu, Ah, eu imagino, é, tá bom, tem por aí vai, então, isso faz as pessoas serem diferentes, tem por aí diferentes. Agora, tem duas formas de a gente fazer isso, o que vocês preferem? Que a gente siga a ordem, aí a gente escolhe uma ordem, vai ficar lá ou vai ficar lá, não faz, ou por sorteio, eu acho mais justo o sorteio, mas vocês que mandam, fazem, não faz. Vai, porque tem um bom e fala até outro, não vai ficar. Não, eu vou, eu vou torcer para você pegar o guardiador. Aí você olha, se não tem o guardiador da bola, só para repassar, né, ó, você tem que o tipo de cliente, e você vai cair com indecis aqui. Ou talvez não, eu tenho 12, talvez você não caia, mas você pode cair com indecis. Não precisa apavorar, eu não vou pegar pesado, mas eu vou tentar ser disparo. Não vai ser o Lucas, é o professor, vai ser um cliente. Ó, aqui tem as características, né, então eu vou ser isso aqui, ó. E ó, tem a receitinha para você. Entendeu? Ó, se eu pegar alguém com paciente, ó, atente com a atividade. Ó, se o cara tá sem paciência, você vai ficar. Então, você tem que ser ar, hein. Até porque, como ele é impaciente, ele já vai falar, me dá, tá bom, só isso aí. Ele mesmo já vai, geralmente, geralmente, ele já vai ser o atendimento, tá bom? Então, você tem o silencioso, desculpa, o impaciente, tem o silencioso, tem o barganhador, o indeciso, esse indeciso, esse dá o que falar. Esse aqui tá no meu pedreiro. É o cara informado. Aí ele vai começar a fazer perguntas que talvez você nunca nem ouviu falar e ele tá tão informado, talvez até mais que você. Esse aqui, se você não cortar, você vai. Vai até tomar um café com ele. Vai tomar um café. Ó. Tenta conduzir o diálogo, porque se você deixar ele conduzir, fica, tá bom? O tímido, esse é tranquilo. O que que age com consenso, esse é tranquilo também. Esse não é legal. O mal educado, né? Esse também não. Mas, geralmente, é um cara que tem histórico, como eu falei, ele é um cara que só foi atendido por gente ruim. Assim, péssimos atendentes, aí ele tá defensivo mesmo, esse cara tá desconfiado. Esse é chacão, muito chato, muito, muito. E o machaleta. Esse é chacão, aí ele vai pensar. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Entendi. E aí, esse é tranquilo também. Só que ele hidra que faz isso. Dependendo da velocidade dele, tá bom? Não. Tá assim. Bom, então vai ser sorteio. Fica tranquilo, não precisa vir aqui na frente e vai ser tipo simulação de ligação. Eu vou esconder minha cara aqui. Acho que eu tô ligando e você vai ficar no seu lugar. Ou se quiser vir aqui pra eu poder te ouvir melhor também, eu acho melhor. Senta aqui, ó. Que aí eu te ouço, mas eu não vou ficar olhando pra você. Eu vou ficar escondido assim. Vamos de sorteador. Ah, e as meninas de casa também participam. Quem tá aqui? Maria Leonarda e Deise. Meninas, vocês também vão receber o número, tá? Eu vou dar o número pra vocês. É, você achou que eu ia esquecer de você, né? É, Haroldo. Ah lá, é Deise. Pode rir mesmo. A conta tá chegando. Brincadeira. Brincadeira. Bom, vamos lá, ó. É, vou começar por aqui, ó. Um. Dois. Guarda o número que a gente fez, tá? Um. Dois. Três. Camita. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Haroldo. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Dezessete. Maria Leonarda. Beleza? Vamos lá. Vou fazer só um exemplo. Não tá valendo ainda. Só pra você ver que o Lucas... Eu não tenho nenhum papel nisso aqui. É um site do computador, da internet. Dezessete. Ó, eu vou sortear um número. Eu só quero uma pessoa. De um a dezessete. Porque tem dezessete participantes. Por exemplo, se tivesse valendo... Seria o quatro. Seria a Isabela. Seria. Não é ainda, tá? Salva pelo bombo, hein? Então, ó. A gente tem doze. Então, cinco não vão participar. Você pode estar entre os cinco. Não sei, né? Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Então, vamos lá. É... Voltar pro sorteador. Então, vamos lá. Agora sim tá valendo, tá? Então, mais uma vez, ó. Saiu quatro, só pra você ver. Era o sete. Tá bom? Ó. Agora vai valer. Só... Ó. Só pra você ver, ó. Não sou eu. Ele vai sorteando, tá? É. Esse quadro... Esse quadro vai sair. Exato. Você pode preparar. Então, agora sim tá valendo, ó. Vocês viram que não é o Lucas. Um, dois, três e... Agora sim, né? Eu não sou eu. 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 Eu sou eu. Preferencialmente pra turma de casa te ouvir, se você puder, por favor, sentar aqui, que aí a galera consegue ouvir, por favor. Tá bom? Tá bom? Pode vir aqui que eu vou colocando ali. Não, não é pra hoje não. Não, é pra agora. É... É pra hoje. Aí eu vou ser o impaciente, tá? Mas eu não vou... Mais pra frente eu vou... Agora vai ser mais de boa. Não. Mas lembrando, eu não sou o Lucas, tá bom? Dá pra ver ele certinho? O que você tem que fazer é o azul e eu vou tentar obedecer isso aqui, ó. O verde, tá bom? Aí lá... Tá tocando. Tá tocando. Alô? Alô? Oi, quem pode ajudar? Boa noite. Tava dormindo? Não. Tô falando, alô, não responde. Eu preciso de um... Cadaflã, você tem aí? Sim. Você tem? Sim. Quanto é? Quatorze. 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 E noventa. Quatorze e noventa? Sem... Sem entrega? Entrega. Qual a taxa de entrega? Alô? Quanto? Quatro. Mas você não sabe onde eu moro? Como é que você tá falando quatro reais? É a taxa do motorista, do motoqueiro. Ah, tá. Tá bom. Ok. Tá bom. Então vai ficar... Quanto? Dezoito e noventa. Moça, dezoito e noventa, né? Quatorze e noventa mais quatro, dezoito e noventa. Você vai pagar no dinheiro ou no cartão? Pix. Pix. Ué, você não aceita? Peraí que eu tô aí depois da série. Tá bom. Pode ser então, cartão. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. O ingresso. O ingresso. Achei que você não ia perguntar, velho. Não é possível que eu tenha isso. Eu vou ter que falar pra ela. Padre Anchieta, 1500. Ok. Ok? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Aí, ó. Ó, você viu? O cara não tem nada a ver, grosseiro, estúpido, mas você conseguiu contornar. Agora, você viu o Pix? Tem isso aí. Por quê, ó? Inconveniente. Quanto que é? Ah, espera aí. Deixa eu contar. Você falou a tua palavra, né? Pode passar. Deixa eu contar. Ô, com você não sabe, 14 anos. Inconveniente. Tá bom? Mas deu certo. Você foi bem. Mateu, calma, que tinha alguém que já ia mandar ele catar coquinho. Tá bom, não? Fica tranquilo. Parabéns. Obrigado. Ó, se repetir o número, aí a gente faz de novo. Tá bom? É sacanagem para o colega fazer. É. Não, mas aí fica tranquilo. Muito bom. Próximo ou próxima? Ah, sabia! Sabia! Eu falei. Eu ainda te falei. Você vai. Você vai. Faz favor. Oi? Não, ela não escatou, porque eu acho que... O software falou. Vou ter que ir. Ou se quiser, aqui para ficar mais fácil. Já pronto, hein? Já pronto, hein? Já pronto. Fica difícil para vocês acessarem aí. Ah, você pegou um tranquilo. Vai aparecer um zumbi do outro lado, mas tá bom. Tururu, tururu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que quer dizer? Boa noite. 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 Vitamina C? É. Ah, mas seria para alergia? Não seria para alergia? Ah, é verdade. Tá bom. Pode ser. Se você for alergia? Se você for alergia, alguma coisa? Hã? Se você for alergia, alguma coisa? Algum grupo? Não. Não? Não seria para alergia? Uhum. Só isso? Uhum. Fica R$10,00. Ok. Obrigado. Valeu. Aí, ó. Pera, silencioso. E, ó, demonstra não ter conhecimento. Polarábio, a vitamina C. O cara não sabe de nada. Ele está voando. Mas você contornou bem, tá bom? Obrigado. E, gente, lembrando, né? É só uma atividade prática. Não vale nota, não. Tá? E é só para se contrair também. Deu certinho. As meninas não daram bem. Próximo. Rá! É um, dois. Eu acho que é você, né, Thalita? É. Tá ali. Mas você pegou um de boa. Não, é o último, velho. Ah, é o último. É o último do slide. Olha. O slide... Vem cá. Isso aqui é tranquilo. Só que, ó. Cuidado porque ele é... Bom, você vai descobrir. Você vai descobrir. Tananá. É. Abadaram a charada. Esse aqui, ó. Terceiro. Bargador. Boa noite. Olá. Oi. O que eu desejo? Eu preciso de um Dorflex. Tudo bem. Quanto tá? Quatro reais. Ô, louco, meu. Tá louco. Plena pandemia. Assim você me quebra, meu. Assim você me quebra, hein, meu. Nossa, quatro reais não, tia. Nossa, tia. Eu vou ligar em outra. Eu acabei de ligar na outra ali. Tava um real. Quanto? Não, mas eu quero comprar com você. Ô, louco, não. Aqui. Você. Você. Não, mas olha, eu quero comprar com você. Faz o melhor pra mim. Tudo bem, tudo bem. Pensa aí, aí. Se eu vou, ó. Você falou que tá quarenta. Quatro. Quatro reais, não foi? Eu falo que eu vou na farmácia, eu falo com isso. Meu amigo, não pode fazer mais barato, né? Depois eu respondo. Agora eu não posso. Agora eu não posso. Tá, vai. Três reais. Ah, então se eu comprar, então, dez caixinhas, você faz por um. Vamos fazer um. Hã? Ó, vou fazer só. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, não responde, não. A minha esposa faz uma coxinha, menina. Se quiser, a gente troca. Eu te levo umas coxinhas aí. Você gosta de coxinha? Gosto. Você gosta? Você quer trocar coxinha na mercadoria? Gosto. Aí eu vou ter garantida, né? Vai nada, imagina. Pode ser, então? Não. Ah, então tá. Vou ligar em outra, então. Mas foi um presente de conhecer. Como é que você chama? Tá aí. Eu vou voltar a ligar pra você. E olha, vê se abaixa esse preço aí. Tá caro, hein? Tudo bem, irmão. Falou, tchau. Feliz ano novo. Valeu. É esse o cara chato. Você acha? Trocar coxinha aí, meu reais. Se for assim, é fácil, hein? Você é meu esposo for... Ah, porque é tipo... Não vai dar seu valor. Aí o cara vai falar. Ai, mas não muda mais barato. Você sabe que tem gente que joga. Ele fez uma estrada... Você acha, realmente, De quatro reais, Vai custar um? Não. Um guarda. Um guarda. Um guarda. Um guarda. Um guarda. Um guarda. Lógico. Se o remédio for a casa do nosso, fica de sacada. Não, lógico. Olha, faz assim, ó. Ó, agora eu posso te responder. Você trabalha com tabelas de preço. Sim. Você não é dona da mercadoria. Então, você fez certo. Moça, eu não posso. Geralmente, o cara, o supervisor, sei lá, alguém, vai dar pra você, olha, sei lá, custa quatro. No máximo, você reduz em, sei lá, 10% o valor. Quanto que é 10% de quatro? 40 centavos. Então, poderia ser 3,60 no máximo. No máximo. Ah, aqui é um real impossível. Então, você fez certo. Só que assim, Você foi direto, Aí, então vai no outro. Mas assim, Mas você foi no caminho certo. Você foi irredutível. Não pode, Porque isso compromete o seu ganha-pão, né? Tá certo. Tá vendo? Não pode dar ruído. Tá vendo? Não te custou tanto. Você mandou bem. Tá bom? Próximo. Vamos ver quem é. Quem será que é... Acho que agora é a Denzi. Não, oito. Vai! Você sorteia. Você acabou de sortear. É você mesmo. Não é não? Nossa. Brincadeira. Esse é de boa. Indeciso. Indeciso. Ó. Lembrando, né? O verdinho sou eu, O azulzinho é você. Esse aqui, tá? Esse ventilador tá no talo, né? Tá nada. Falta... Tá no 25, ó. O talo é 17. Quer que eu deixe mais quente? Tá frio? Tá frio? Quer mais quente? Pera aí. É que eu... É, no... Não é? É, no... Ó. Tá frio. Tá frio? Tá frio? Tá frio? Tá tranquilo. Tá sim, eu tô com a refe? a gente vai vai entender lá com os mestres bom, coloquei 28 se não melhorasse me fala, bora lá bora que ainda tem muita coisa, muita água pra rolar é, é indeciso, tá olá é da padaria? ah tá, é você mesmo que eu queria que farmácia que é? quem? como é que é, perdão? ah tá moça, eu tô com uma dor nas costas mas essa dor na perna tá me quebrando quando eu tô com essa dor eu tomo antigripal a gripe não é, não é não é assim que chama a classe de medicamento? mas faz bem pra isso? pra essa coisa que eu tô sentindo? relaxante no celular talvez possa me... mas esse relaxante não vai me relaxar demais não? não tá certo não eu tô no medicamento não posso dormir, hein? relaxar é que é um pouco que é melhor melhor melhorar a dor na cabeça também que eu falei que eu tô? eu falei que eu tô com dor de cabeça não falei? não, mas eu cheguei a falar não falou? não sim, mas se eu tô com uma gravada ele vai ter o leite que vai gastar é, eu vou ver a sua voz ah tá tá bom quanto é? 15 reais 15 reais? 15 tá bom 12? ah, 15 tá, desculpa fiquei meio confuso não, não tá tranquilo obrigado, viu? você entrega aqui? você manda entregar aqui? é isso que eu tô vendo a droga rai é aqui perto de casa mas é aqui que você vai entregar aqui perto, né? você tá aqui perto, né? droga rai, não é? é droga meio ah, é verdade tô confuso, perdão oi? é, Miguel Dorea, 170, Jardim Califórnia só não sou tá bom? obrigado ah, é? beleza combinado, então tá, tá, pode ser pode ser essa aí tá bom obrigado valeu, bom trabalho aê você foi desenvoltura, né? essa essa é fera você viu? dor de cabeça imagina quando eu vim? duas ou tá com o Renato mas não tá comigo não deixei no balcão perdão é, Deus Amar você viu? aí eu não falei dor de cabeça não, eu não tinha falado tava confuso falou eu falei dor nas costas nas costas mas eu comecei com dor na perna é indeciso confuso mas aberto a novas opiniões você viu? ela falou olha, eu conheço esse medicamento e ele foi ficou confusão falou droga raia era droga veiga mas deu certo parabéns tá bom? ah, não ele aí esse é legal é porque ele é confuso você viu? ah, então você vai entregar rápido aqui na droga raia não, eu tô na droga veiga não tô na droga raia porque ele é confuso pode ser também mas nesse caso aqui, ó cadê, ó é, é nesse caso ele ficou receoso aquela hora que eu falei ó, mas você não vai me relaxar demais não, né? era a parte que ele ficou receoso mas o desconfiado vai chegar aí, esse sim esse é o osso duro é, é, já era 5 eu não lembro ou é você ou você é uma das duas ah, é? eu lembro que é uma das duas eu não sei quem ah, ah, ah não, mas esse é tranquilo quem que é? ixi brincadeira é o informado esse, ele é o ó, ele vai talvez ele vai querer dar uma de médico mas ainda não, tá? é só informado ele gosta de falar difícil às vezes, mas não é, é ele só tá informado é o cara informado do as pesquisas da UOL bom, vamos lá piririm, piririm, piririm piririm, piririm piririm, piririm essa é a V aí alô, sou eu bola de fogo eu lembro dessa ó piririm, piririm alô tudo bem? quem falou? o Iara Ah, oi, tudo bom? O Yara, é isso, né? Tudo bem, o Yara? Olha, eu tô com uma dúvida. Eu posso passar protetor solar, mesmo não sendo, assim, não tendo a pele clara? Mas por que que eu vou passar? Porque o líquido não precisa. Assim, se bem que pode ser que o líquido tá errado também, né? Mas segundo o pessoal, não precisa por causa da melanina. Alô? Tudo certo aí? Não, assim, não, não quero, não quero. Eu sei, assim, né, pelo seu jeito você é nova, não tem, não, não quero apavorar você nem nada. É que é uma dúvida mesmo, só tava com essa dúvida pra saber mesmo. E máscara, tem que usar ou não? Ah, é? Bom, eu já vi alguns estudos que parecem que não. Hã? Só em local fechado? Tô perguntando porque eu vou comprar, se você falar que não, que tem que usar, eu vou comprar algumas máscaras de você. Mas eu acho bobeira isso. Não, não é bobeira não, pode me contar. Ah, é? Por quê? Porque é segurança. Não, mas segurança, como assim segurança? A sua é mais segura, o seu modelo, é isso? Não. Ah, tá, tá bom. Entendi. Ok. Eu quero uma que tenha, seja de um material mais forte, tá? Mais resistente. De preferência, descartável. Descartável, não é? É, assim, de preferência. Tá bom? Tá bom? Ok? Tá bom, tá certo. Onde é a sua... Prefiro que entregue. Se você acabou de falar que tem que usar máscara, eu não vou me arriscar, não. Tá bom? Beleza? Meu endereço é... Todomiro Uchoa Neto, 365. Presidente Médici. Obrigado, tá? Obrigado. Valeu. Olha, eu não quis se assustar, hein? Valeu. Tchau, tchau. Eu sou meio assim mesmo, é que você sabe, né? Vira e mexe, eu tô lendo, eu sou aposentado. Aí eu fico lendo as coisas assim e tal. Você é meio informadão, antenado. Espero que eu não te assustei. Perfeito, obrigado. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Aê! Você viu, ó. Ah, é seguro. Mas como assim seguro? Não gosto de arco-lendo. Mas como assim seguro toda ação? E aí ele é um cara inconveniente, também chato. Porque fica, parece que ele é meio... Ser informado às vezes é ruim, às vezes, né? Mas você viu que ele não era um chatão. Porque o chatão... Se fosse um chatão... Hã? É, porque você viu que depois, no final, ele ainda falou pra ela, olha, mas eu não quero te assustar, não. Então, ele realmente não tinha a intenção de... Mas é chato, porque quando você tem muita informação, talvez tudo que foge daquilo que você não conhece, você fica mais resistente, né? Show de bola. Muito bom, galera. Vamos para o próximo. O próximo... Bem morado. Ah, esse é legal. Esse aqui... Ixi, quem pegar esse aqui... Tá no céu. Próximo. Ah, eu não sei. É, se aquela hora era você, né? Agora é você. Ó, eu vou te contar. 3, 4, 5, 6. É verdade, né, irmão? É verdade. É verdade, ele saiu... Agora a próxima vai ser você, irmão. Então nem sei, irmão, italiano. Não. Por favor. Filha, tá muito demitida, tá? Tá muito demitida. Não, imagina. Agora, se tivesse a ligação, ele ia perguntar, ele ia zoar. Você deu sorte, que é o bem morado. Ele vai falar assim, olha, a farmácia tá caindo aí. Quer que eu mande a opulância? É que eu não tava na ligação. Bom, vamos lá. Piririnho, piririnho. Alô? Alô, boa noite. Pode ajudar? Esse cara sou eu. O cara que ama você toda hora. Opa! Bom dia, com muita alegria. Bom dia. Até agora, até bom dia. Ah, você sabe, eu tô... É que ontem eu tomei todas, moça. Eu tô de ressaca. Pode ser boa noite mesmo. Eu nem saí do quarto ainda, vai saber que hora é. Desculpa, boa noite, então. Tudo bem aí? Tudo bem? Tô. Melhor agora. Você vai precisar? O que? Você vai precisar? Vai, 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 saco. Minha cabeça tá explodindo, velho. Tomei todas. O que é que eu tô de ressaca? Qual é que eu tô de ressaca? Qual é que eu tô de ressaca? Vai, eu não sei. Você tem que saber. Você quer dar... Pode ser... É, eu tô escutando suas amigas aí falando. É pocler. Pode ser pocler. Oi? Ó, pra ver a dor, porque você pode botar um caminhão, viu? Pode mandar. Manda uns quatro, cinco. Acho que dá pra começar. Tá, vai? Rapaz... Não, é... Rapaz, pensa na dor de cabeça, moça. Que final? Pode ser também. Eu tô aceitando tudo. De graça tem injeção na testa, né? Tá tudo bem. Beleza? Alô? Alô? Você faz o que eu assisto? É, no momento, sim. E aí? Como é que tá? Onde você passou o fim de ano? Trabalhando aqui. Alô, que vida de cachorro. Sério? Tá louca aí. Certo? Quem? É só isso que você vai querer? Ô, louco, moça. Eu tô perguntando onde você passou. Você nem me respondeu, né? Mas é aqui. Trabalhando agora, não dá nada. Ah, tá louca. Pronto. Ó, tá bom. Que triste, hein, velho? Dá nada, não. É assim mesmo. Eu também... Esse foi o primeiro ano que eu passei em casa. Tá bom? Em casa, não. Não sei onde eu tô, né? Tá bêbado. Eu tô acordando agora. Tá bêbado agora? Quê? O que foi o dia inteiro agora? Ô, né, né? Eu tô... Eu posso ser sincera. Eu tô trilouco, viu? Eu não sei, não. Mas tá bom. Tá tudo certo por aqui, tá? Tá. Vamos lá. Como é que você chama? Você não falou o seu nome. Atendimento. Que atendimento bom. Gostei de vocês, Oliana. Falou? Não, obrigada. Vai, é nóis. Um abraço aí. Ó, e o motorista? E o cara que vai me entregar? Que hora chega? Tá que tem que não. E eu vou lá perto. É o nosso endereço. É, eu ia te falar isso aí. Eu ia falar, a Ju, você tá falando, querida, você tem um rastreador? Nem te falar onde eu moro? Eu sim. Tá bom. Combinado. De fato, eu moro aqui no prédio em frente, aqui no village. Tá bom. Falou. Tá bom. Obrigado, viu? Olê, olê, olá. Silvio Santos, vem aí. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Esse é tranquilo. Olha, ó. Que diferença faz, cara? Onde ela passou? O que tem a ver onde você passou o ano? Não, tem nada a ver com... Não, eu sei. Eu imagino, eu senti firmeza nessa palavra. Parabéns. É, seria bom ter mais cliente assim, viu? Bom, vamos lá. Quem sabe? Oi? Não, não é, não vale mais não. Olha lá. Opa, 17, eu acho que é Maria Leonardo, não é? Maria Leonardo. Porque o 16 foi a... Eu acho que é isso mesmo. O 16 foi a Deise. Maria Leonardo. E aí... Ela tava falando pra mim que não tinha sido sorteada. Ah, não foi não. Então, teve notícia agora. Maria, foi... Eu não? Eu sim. Eu sim, é você mesmo. Se você tá fora nada, você tá aí. Eu tô lendo a sua letra aí. Olha, é você. Não precisa abrir a câmera, não. Se você não quiser, seria legal. Mas se você... Abre pelo menos o áudio, por favor. Vai ser uma ligação. Eu vou ficar escondido. Você lembra aí, minha cara? Meu rosto. Se é o 16... É, a Deise 16... Isso mesmo. Vou abrir, não. Beleza. Só abre o... O microfone. Pode ser? Não precisa abrir a câmera, não. Só o microfone. Pode ser? Aí você me atende. Deixa eu ver com quem que você caiu. Ah, isso é tranquilo. Ah, isso é facinho. É tímido. O cara não é tímido. Cadê você? Pode ser? Aê, Maria. Sabia que você não ia negar fogo. Beleza. Vou ficar escondido aqui, para você não ver meu rosto, tá? Tá bom? Bom, vamos lá. Está me ouvindo, né, Maria? Estou. Ok. Alô? Alô? Tudo bem? Tudo. Tudo. Alô? Alô? Moça, desculpa. Você tem remédio para dor de garganta aí? Tem, sim. Nossa. Oi? Tem, sim. Tem, sim? Ah, tá. Você está me ouvindo bem? Eu estou meio, um pouco nervoso. Não gosto de conversar por telefone, assim. Dá para ouvir? Estou ouvindo, sim. Ah, tá. Ah, então tá. Alô? 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 Oi, eu estou achando... Oi, moça. Eu achei que eu era o tímido, parece que você é mais que eu. Alô? Oi. Tá bom. É só um remédio para dor de garganta mesmo. Você tem cataflã aí, né? Alguma coisa assim, sei lá? Tem, sim. Tem, né? O que você me indica? Você tem alguma coisa para indicar? Ah, e para você indicar aí é cataflã. Tá bom. Ok. Figas, fazer igual a brincadeira. Figas. Ô, Maria, pode pôr quente aí, porque senão ele não fala, não. Pode encerrar o atendimento, senão ele não vai falar, não. Ele tem dificuldade em começar. Pode mandar a barra. Diz Figas. Pode continuar. Ô, professor, eu tô com medo. Tá bom. Mas você viu, o cara é tímido, velho. Ele não vai puxar a converta aqui, ó. Ele tem dificuldade em começar. Ê, Maria. Ê, Maria Leonardo. Você vai ver, Maria. Espera. Tá bom. Obrigado, viu, Maria? Brincadeira. Valeu por participar, tá bom? Quando for assim, é você que tem que tomar a iniciativa. A pessoa é tímida e você é tímida de novo. É. Aí você tem um embate, né? Aí alguém tem que se lançar mais. Obrigado, Maria. Valeu. Bom, vamos lá. Próximo ou próxima? Ixi, peraí. É verdade, perdi sem querer. Aí. Aí. Vamos lá. Dez não foi ainda. Dez não foi embora. Foi no banheiro, Dez. Foi sim. Isso, olha. Tá nada. Esse é legal, ó. Ela pode ter que tirar uma lá de casa. É. Aí sim. Mas, ó. Isso aqui, ele é de boa. Você vai ver. Vai aparecer um príncipe alado falando. Não, eu vi até hoje. O quê? Não, você vai ver agora, então. É peraí que você vai ver. Quer dizer, eu espero que sim. Vamos ver. Alô? Boa noite. E claro que você está aí. Olá, tudo bem? Aqui é o Wellington. Oi, Wellington. Não tem que ver o que você precisa? Olha, a minha esposa está um pouco com cólica. E eu queria saber se vocês têm buscopan, hein? A gente tem buscopan, buscopan. O que você me indica, moça? O buscopan é melhor. A gente está me ajudando a dor. Legal. E assim, você sabe se age rápido, assim, ela vai sentir logo um alívio? Dez vezes a gente está fazendo efeito. Tranquilo. Tranquilo. Tá bom. É legal você revisar. Onde vocês ficam mesmo? Nós ficamos no Arraia. Ah, na Arraia? Eu conheço. A gente é cliente daí. Inclusive, eu tenho cadastro aí. Qual o seu endereço? O seu endereço? O endereço é Miguel do Ré 170. Jardim Califórnia. Perto do Ribeirão Shopping. Pertinho daí. Ah, sim. Perto, pertinho daqui. Tá bom. E o frete? É. Pode ser. Pode ser cartão. Crédito. Fica 4 reais para entregar, tá? Perdão? 4 reais para entregar. Tá, tranquilo. Tá bom. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado você. Tchau, tchau. Valeu. É, isso é. Isso é. Olha lá. Ele é agradável, inteligente e prudente. Se ela falou, eu confio nela. É isso. Esse é legal, tá bom? Hum, hum, hum. Esse não é legal. Brincadeira. Eu não vou... Esse cara vai ser pior do que eu vou sem sala, tá? Talvez ele vai ser pior. Acabou. Rapaz! E, Maria? Foi melhor você ter pego aquele mesmo. Opa, oxi. Não sei se é sete não, hein? Alô. Uai, credo, uai. É que ela não vai ser legal. Uai, isso é. Era o 4 da Isabela e agora é esse aqui. 10 já foi, não já? Já foi. 10 não, né? 10 não. Eita, não. Peraí, 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 peraí. Saiu um... Saiu um 8 junto. Esse não. Esse não. Esse não. Faltou. Faltou? Faltou. Vai nada. Eu não vou ser tão chatão, tão assim. É mal de cara, só grossa. Ah, então deu certinho. Então ficou legal, então. Ainda bem. Se pega alguém que é mais... Opa, perdão. Peraí. Dá pra ver, né? Você aqui, o azulzinho. E eu vou ser esse aqui. Alô? Alô, boa noite. Misericórdia? Alô, liguei pra igreja ou pra farmácia? Boa noite. Boa noite. Ah, falou misericórdia? Bom, tudo bem aí? Tudo bem. Não muito bem. Posso te ajudar alguma coisa? Com certeza. Por isso que eu tô ligando aí. Pode falar. Dorflex, você tem aí? Tem. Quanto tá? Cinco reais. Cartela. Um oito. Ué, tá. Tá bom. O que mais você tem aí pra dor? Bicho. Alô? Alô? O que mais você tem aí pra dor? Um minutinho, vou verificar. Não, mas é coisa que você usou no dia a dia. Não, é coisa do dia a dia. Não, eu não sou nenhum... Não, não. É velho, né? Ele é chato assim mesmo. Virola. É, pra falar de pirona. É, ó. É, qualquer coisa assim. Pirona. Ah, tá. Pode ser de pirona. Acho que é melhor, né? Pode ser de pirona. Pode ser de pirona. Pode ser de pirona. Pode ser de pirona. Nossa, moça. Vou doer bem de nada. Ah, tá. Mas é mais ruim, né? O gosto é ruim. Aí você me joga na fogueira aí. Não, mas é tudo que vem de ruim é pra me orar. Pazarope? Tudo que vem de ruim é pra... Ou o candinho. Ou o candinho. Tudo que vem de ruim é pra me orar. Isso mesmo. Tá bom. Falou. Entrega ou não puxar? É, entrega. Entrega. Onde é isso? É, Padre Anchieta. 15 e 15. Ok. Meia hora. O quê? O quê? Peraí, entendi errado. Desculpa, moça. Eu quero entregar. Quanto tempo? Meia hora. Ah, não. Tá louco. Não, porque eles estão falando de pôr na rua. Não, mas você está de ônibus? Pra não estar andando... Não é possível. Meia hora. Eu moro do lado aqui da sua casa. Você me visita na casa. Não, vou ter que ir. Eu sou obrigado, né? Não tem muito o que fazer. Falou. Deixa separado aí, pelo amor de Deus, pra não me enrolar mais. Tá ok. Tá bom. Já tá no caso. Tá bom. Valeu. Lucas. Ok. Obrigado. Obrigado a vocês. Tá, tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Aê! Aê! Ó. Como é que é? É... Du... Du... Dura, mas na medida certa. O cara também não achar que ele tá... Não sei se você não foi mal educado como ele, mas também deu umas cacetadinhas pra ele... Pô, se você quer mais rápido, vem buscar, se é o que eu posso fazer. Tá bom? Legal. Ah, bom. Vamos lá. Tá bom. Tem um... Ah, só mais esse aqui. Nossa, esse por outro... Só mais um eu acho que dá. Ah, mais um só, rapidão, rapidão. Esse aqui eu vou ser rapidinho. Ah, agora poderia ser o Aroldo. Aroldo. Será que é você, Aroldo? Não. 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 Será que é o Aroldo? Será que é o Aroldo? Por favor. Mas esse é tranquilo, eu acho. Quem é mesmo? Ah, esse aqui é de novo. Vamos lá. Alô? Alô, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Você tem fralda aí? Tenho sim. Qual modelo você tem, Osso? Tem fralda. Me falaram. Qual que é a diferença entre elas? Também é a mesma coisa. Ué, se é a mesma coisa, então por que você vende dois produtos diferentes? Aí eu vou usar a marca. Ué, querida. Mas não tem diferença nenhuma? Alô? Alô? Não tem diferença nenhuma? Não. Não tem não. Entendi. Tá bom. Qual que você vai querer? Ué, não faz diferença. Você falou que todas têm a mesma coisa? Pode ser o Turma da Mônica. E lenço umedecido, você tem aí? Tem sim. Deixa eu adivinhar. Todos, a mesma coisa, não tem diferença. Imaginei. Entendi. Tá bom. Entendi. Ô, moça, tá meio estranho, hein? Será que eu ia ir no lugar certo? O que que é? Ah, que bom. Tá certo, então. Beleza. É que eu achei meio estranho. Será que eu tô falando com a Alexa? Mesma frase? Repetiu? Será que a Alexa dá... Mas tá bom. Obrigado, viu? Pode ser. É... General Osório, 550, Centro, Ribeirão Preto. Eu te dei cinco. Tá bom. A gente entrega cinco reais. Cinco? Tá bom. Ok. Mas, ó, se você for para ver isso aí, tá claro, moça. Faz a conta. Quanto você gasta de combustível para sair daí até aqui de moto? Se um litro da moto... Não, peraí, peraí. Vamos fazer uma conta rapidinho. Peraí, calma aí. Ó, um litro da moto faz pelo menos 35 quilômetros. Eu tô mais ou menos a dez da farmácia? Como é que você cobra cinco? Então, eu vou ter que morar mais longe para ficar mais barato para... Tá bom. Falou. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Você viu? Ó. Descon... Cadê? Aqui, ó. Desconfiado. Ah, peraí. Você tá vendo que o cinco reais vai ser... O litro faz 35, agora dez quilômetros. Estranho. É, ó. Tem firmeira. Depois de... Ah, você viu? Ah, deixa eu adivinhar. Você já vai falar que também é tudo igual o lenço umedecido. É o cara. É, tipo, é complicado. É, é um trecho. Aí você caminha e por preferência. Bom, porque é um outro do horário, a gente vai encerrar, tá bom? Ficaram... Essa aqui era uma figura, mas essa é chata, pergunta, dificulta até... Porque até se elas é casadas, eles ficaram chato também, tá caramba. Tá bom? Deixa eu ir lá por aqui. E, a Deise, você livrou também, a Deise. A gente não livrou, de fato. A gente não livrou e ela não. Bom, pessoal... Era só o que eu tinha de fazer, ele ia dar pior. Não, 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 parou. Então, a gente já passou. Mas o número, o número, o número... Ó, galera, agora... Rapidinho. Meninas, só pra fechar. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não deixe de fazer a tarefa de casa. Eu vou mandar o link pra aqui no chão agora. Eu vou mandar tudo certinho, tá bom? Beleza? Obrigado. Desculpa qualquer brincadeira, tá bom? Vamos ver. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, as meninas mandaram... Vamos ver. Ô senhora, sabe de onde chega a mensagem da sua operadora? Sérgio, claro, sabe de onde chega a mensagem? Sei, sei, né? Vamos ver, isso. Se a gente não achar lá... Você já está perto da mulher, né? Eu sei que ele vai achar. Não, não. Quando eu vim fazer a matrícula, eu estava assim. Aqui, ó. Já está, já está mudado. Já está tudo certo. Eu só faço que eu tenho consciência. Clica em conta de uma aula. Clica em conta de uma menina aqui, ó. Respira aí. Vamos lá em frente para baixo. Clica em qualquer um. É só isso. Só isso. A gente vai aprender a usar na minha aula. Obrigado. Meninas de casa, obrigado, viu? Valeu. Valeu, Deide. Você deu sorte, hein? Valeu.